É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Esse é o titipio, caralho, só lança a cria E olha no relógio, é hora do mandelão Manda pra ela, puta, yeah Desce com a perereca, desce novinha, desce Desce com a perereca, desce novinha, desce Transcrição e Legendas por QC Patrepa, trepa, trepa, trepa tamo loja milho tamo loja milho tamo loja milho tamo loja milham Transcrição e Legendas Pedro Negri